Botei luto Vi um rio de sangue pelo chão Como quem exigia punição Pelo crime que eu tinha praticado Escutei as facadas de um machado No boi manso da minha estimação Ele foi referência do meu gado E eu vendi pra matar sem precisão Quando ouvia o machante ele berrava Como quem tinha medo de morrer Ou estava querendo me dizer Que o momento do fim se aproximava Não sabia falar mas me olhava Como quem me pedia proteção Nessa hora eu senti meu coração Pelas mesmas pancadas machucado Escutei as pancadas de um machado No boi manso da minha estimação Ele foi referência do meu gado E eu vendi pra matar sem precisão Nunca vi um boi manso igual aquele Tudo quanto mandasse ele fazia Só não era cristão mas entendia Tudo quanto cristão dissesse a ele Quem passar na fazenda que foi dele Vê pedaço da canga pelo chão A porquilha escorada no morão E um carro de boi abandonado Escutei as pancadas de um machado No boi manso da minha estimação Ele foi referência do meu gado E eu vendi pra matar sem precisão Avistando o portão do matador Ele olhava pra mim naquele instante Como quem tinha medo do machante Que batia sem pena do seu couro Aumentei o volume do meu choro E o remorso pesou no coração Eu não sei meu Jesus se tem perdão Para um ser que comete esse pecado Escutei as pancadas de um machado No boi manso da minha estimação Ele foi referência do meu gado E eu vendi pra matar sem precisão Eu vendi meu boi manso sem saber Que ele ia pras mãos dos matadores Quando ele morreu eu senti dores Que também andei perto de morrer Quando alguém perguntou Quando alguém perguntou é pra vender Eu devia ter dito vendo não Ele agora vai ter água e ração E para o resto da vida aposentado Escutei as pancadas de um machado No boi manso da minha estimação Ele foi referência do meu gado E eu vendi pra matar sem precisão Ele foi referência do meu gado E eu vendi pra matar sem precisão Ei, meu boi manso Ei, boi É eu vendi pra ninguém E eu vendi pra minha estimação Então eu veni